Seguinte galera, no vídeo de hoje o meu amigo Pedro vai estar precisando da minha ajuda para um experimento Mas eu não sabia que esse experimento era um onde eu vou trocar de corpo com a boneca do Round 6 Então vamos ver qual vai ser as qualidades dessa boneca E aí, vocês querem saber junto comigo? Então vamos lá! Muito bem galera, já estamos aqui no mundo do Minecraft E no vídeo de hoje o meu amigo Pedro me chamou por causa que ele disse que precisa da minha ajuda hoje Então eu peguei essa minha motoca muito maneira para tentar chegar até ele Então antes disso eu quero pedir para vocês que se vocês forem novos aqui no canal Para vocês não se esquecerem de se inscrever e ativar o sininho porque isso me ajuda demais E também deixe seu like porque seu like é muito importante para eu saber que vocês realmente estão gostando dos vídeos Porque aí sim eu posso trazer mais e mais vídeos para vocês Beleza? Muito bem galera, agora vamos ver se eu acho meu querido amigo Pedro Por causa que é uma função de um amigo ajudar o outro no mundo do Minecraft É isso, vamos lá, minha motoca é muito rápida, não tem como eu perder isso aqui não O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Galera, o que está pegando ali? É o Pedro ali? Tá, é Pedro! Pedro! Aí chegou na hora certa, mano, o louco, que moto é essa? É, essa aqui é a minha motoca e tudo mais Deixa eu dar uma voltinha, vai, 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 uma voltinha, vai, vai Tá bom, tá bom, uma voltinha só, tá bom? Só uma, vai, vai Então vamos lá, hein Que isso? Eita nóis, eita É, ó aqui ó, motoquinha dando grau O grau da moto Tá se dando tá cara, não pode Tá, tá, tá bom, é, eu te amei pra cá, Speed É, porque eu tô fazendo uns experimentos aqui, sabe? E eu tava precisando de uma mão amiga E não tem, não tem um amigo melhor pra isso a não ser você, né, Speed? Ah, claro, com toda certeza eu não tenho um melhor amigo, melhor do que eu É, em experiência com, eu tô fora É, eu! Pega minha, pega minha bike e vou embora Que bike, isso aqui é uma moto, sai, sai, sai Ô, que foi? Ei, você vai ficar me atrapalhando? Eu nem te expliquei o que, você já vai sair fora? É claro, ó, tem uma boneca do Round 6 ali, claro que eu não vou entrar no meio, né? Ô, deixa eu te explicar, você vai achar mó legal Desce da moto, tá bom, tá bom Vem cá, vou te explicar, te mostrar tudo direitinho Aham, é, oi boneca Oi Oi Oi, oi Tá, mas e aí, o que que é? Eu já tava programando uns negócios, é, que foi uma ideia que surgiu na minha cabeça, sabe? E eu não sei se vai dar certo, mas até onde tudo indica, vai dar certo É o seguinte, eu tenho essa máquina, como você pode ver A boneca já está aqui por livre e espontânea vontade Eu não prometi nada a ela É a boneca, tadinho E, ok E você também vai entrar aqui por livre e espontânea vontade Olha lá dentro, como é bonito Olha que, não, eu não vou entrar lá dentro Olha lá, olha lá dentro, olha lá dentro Você acha que eu sou bobo? Eu não vou entrar lá dentro O que que é esse experimento, hein? Tá, tá, eu vou explicar Seguinte, Speed É, você vai entrar aqui Se você quiser entrar, né Você entra aqui E a boneca já tá aqui Daí eu vou ativar aqui a máquina Ela vai começar a funcionar E o que que vai acontecer? Você vai trocar de corpo com a boneca O que? É É sério isso? É sério? Eu irei trocar de corpo com a boneca do Round 6 É Mas por que eu faria isso? Ah, pra ajudar o seu amigão pedorou aqui E também Não custa nada É só um pouquinho Depois é só entrar de novo E eu volto vocês de novo Vai ser legal a experiência Você pode até gravar Se você não estiver gravando já, né? Eu não Pode ir uma purple E eu já tô gravando, tá bom? Eu não quero Pode ir uma purple E eu não quero participar disso aí, não Eu, hein, espelho Volta aqui É minha moto É minha moto Moto nada Moto nada Ei, ei Pera Vai pegar Não tem como Não tem como fugir Tô agarrado aqui na sua cintura Não tem como fugir, hein Ah, é? Então sabe o que eu vou fazer? O que? Eu vou entrar lá com a moto Não, não Não, Pedro Eu entro Tá bom, tá bom Você entra? Aham Tá bom Entra lá Tá, só deixa eu colocar minha moto ali, ó Estacionei essa moto aí, boa Estacionei Mas Se eu virar a boneca do Round 6 Quais são as minhas vantagens? Hein? Você vai poder brincar de batatinha frita É, isso aí Ah, mas e se eu posso brincar comigo mesmo? Aqui, ó Eu sou humano Eu posso contar a batatinha frita Mas você nunca brincou de boneca É, então Você só vai conseguir Brincar da batatinha aí Dessa brincadeira Sendo uma boneca É, mas se você quiser brincar como se fosse a boneca A boneca da série Sério? Você só pode se você se transformar, ué A não ser que Que se você se fantasiasse, né Mas ainda assim ia ficar meio estranho Eu não, tá bom Eu tô preparado Mas você tem certeza que essa Que esse experimento vai dar certo, né, ô Pedro? Vai sim, confia em mim Ai, ai Tá bom Oi, Speed Oi É, agora que você já tá aí dentro É... Dá pra eu ser um pouquinho mais sincero Mas assim Sabe como é que é, né A vida, as coisas Não dá pra ter certeza de nada nessa vida, cara Pedurou Me tira daqui Relaxa, mano Tá tudo bem Confia em mim Confia no teu brother Não confio muito menos em você Meu Deus Pera, que risada é essa? Deixa eu dar uma olhada aqui Pedurou Tá tudo certo, Speed A máquina já te reconheceu Impressionante, hein É, como pessoa Como corpo pra trocar É, claro Porque eu sou... Tá bom Vai, se eu já tô aqui Pode iniciar É isso aí Preparados? Eu tô Aqui não Independentemente de tal ou não Eu vou ligar a máquina do Tonei 3, 2, 1 Foi Uau O que que... O que que foi isso? Uau Eu tô alto Ei, Speed, vem cá Vem cá Oi Oi, Speed Sai aí Não E aí, como é que você tá se sentindo? Isso é muito da hora O quê? O quê? Então você é o Speed Sim, sou eu Meu Deus, eu consigo escalar Nossa, eu sou bonita Olha Você é bonita? Você tem uma falha no cabelo Bem aqui atrás É charme É charme? Sério isso? É estilo Aham, mas meu Deus Eu que sou bonitão Olha isso aqui Ó Lindo De bonito É Tá, tá, tá Chega de papinho aí É Eu tô Eu Eu tô muito feliz aqui Ih Rapaz O que é isso que você fez? Foi teleporta Ó Eu nem sei o que eu vou fazer isso É Teleporta Ah, eu acho que foi meio perigoso dar isso pro Speed É, tá bom, Speed Fica quieto Ah, tá bom, tá bom Eu vou ficar quieto Oi Fica quieto É Tá, tá E aí Como é Como é que você tá se sentindo É No corpo da boneca do Round 6 Eu tô estranhamente alto Olha só o tamanho disso Meu Deus do céu Ela é enorme Olha só isso aqui Eu sou alta, né? É Com toda certeza Você é muito baixinho É É claro Eu sou tamanho de humano normal, né? É Ô boneca Você falou que é muito baixinho Diz aí Como é que você tá se sentindo aí Nesse corpinho de espinha de peixe O quê? Estranho, né? Ai, 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 ai Para, 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 para Só que eu te alcanço, hein? Ai, ai Peraí Peraí É nós Uma ova É Vai brincar vocês dois Você vai participar sim Porque olha o meu tamanho Eu tenho Com toda certeza Eu consigo te arrebentar, hein? Eu tenho coisa para fazer aqui no PC Tá tudo ligado Não, não é É Vai lá, tipo Ah, tá Vai lá Tá Tá Mas é rapidinho, viu? Nada de demais Ah, claro Nada demais Nada demais Então, ó Seguinte Vocês dois Vamos ficar aqui, ó Fica aqui, ó Ah, mas eu não vou contar Não, quem vai contar sou eu Mas é sua boneca Não, você é o Speed agora Eu sou a boneca do Round 6 Não, você tá no corpo do Speed Eu sou a boneca do Round 6 Agora Vamos lá, hein Eu vou contar E eu quero ver Se a boneca do Round 6 É realmente boa No próprio jogo dela, hein? Oi, Speed Oi É Vai ter barraquinho? Barraquinho? Não Não Então tá bom É Ok Então vamos lá Batatinha frita Um, dois, três Se mexeu, Pedro Pode botar, pode botar Volta, volta Volta Por que que você é sempre assim Joga nesse jogo? É porque esse jogo me deixa ter Se eu não consigo ficar parado Olha aqui, ó Eu não fico parado um segundo Aí tem que ficar parado nesse jogo Nesse dedinho do jogo Ai Ah, então é melhor você melhorar Senão você vai perder Vamos lá Batatinha frita Um, dois, três Ela já ganhou É sério isso? É, ela ganhou Acabou o jogo Não É uma melhor de três É E é melhor de três Melhor de três? Isso, pode ir lá, hein Hum, que droga Isso você tá falando agora Era pra ter falado antes Nada, não Vamos lá Vai, conta logo 3, 2, 1 Eu nem comecei Eu nem falei Tá Vamos lá, hein Batatinha frita Um, dois, três Ai Olha, vocês estão espertos, hein Perdonou? O quê? Eu vou deixar passar dessa vez Eu vou deixar passar Vamos lá Batatinha frita Um, dois, três Batatinha frita Um, dois, três Ah Ei, ei, ei O quê? Pode voltar pra lá, Pedro Mas você disse que ia deixar passar Não, eu falei daquela vez que você se mexeu Ana, pode voltar pra lá Esse jogo é absurdamente chato E a boneca do Round 6 também se mexeu um pouco no que eu vi Pode voltar pra lá É, pode voltar pra cá Volta, volta É isso aí mesmo Eu esqueci que eu não posso bater no meu corpinho lindo É mesmo Eu não posso maltratar Vamos lá Ah, Speed Olha aqui, ó Ai, ai, ai Ai, ai Parou, parou Tá bom, tá bom Era brincadeira Aham Tô cuidado, hein Que eu posso estar atrás de você Eu posso estar atrás Ah, tá bom Em todos os lugares Muito bem Agora Estão preparados? Sim É, estamos Vamos lá, hein Batatinha frita Um, dois, três Você não se mexeu, Pedro Ah Ah, tá Olha Vamos lá É Batatinha frita Um, dois, três Olha Ai Um, dois, três E batatinha frita Um, dois, três Ó, o Pedro já tinha ganhado Mas você estrapasseou Ele começou a correr antes de você contar É sério isso, Pedro? Aham Que mentira Que mentira é essa? Não, é verdade Ai Relaxa Esse ponto vamos dar pra ele Porque ele é ruim O boneco do Round 6 Agora volta lá Tá bom E vamos para a terceira E última rodada Ih, rapaz Que isso, hein Tá muito confiante, hein Ai Lembrar que você não é boneca nenhum Olha Esse é o Speed agora Você não é dona do jogo nenhum Pode me bater Ah, desculpa, Speed É que eu esqueci Tá bom Você fica batendo o meu corpinho lindo Vamos lá Três, dois, um E Batatinha frita Um, dois, três Batatinha frita Um, dois, três Olha Parece que ela tá na frente, hein Vamos lá Batatinha frita Um, dois, três Ela ganhou Olha Parece que ela realmente ganhou, hein Ai Eu não sou bom nesse jogo Vocês sabem disso Ai Com toda a certeza Você não é muito bom É, sempre que vocês me chamam pra jogar Eu sempre perco Já deu pra aprender Não foi, não? Tá Claro que deu pra aprender Mas tudo bem Agora Vamos trocar de corpo de volta Já me enjoei de ficar aqui Vamos Brincando aqui Beleza Entrei, galera Nesse corpo da boneca Eu, hein Vai Pode começar, Pedro Tá, vamos lá, gente Que saudade Aham Deixa eu só ver aqui Aham Sim É E aí, Pedro Calma lá Não me apressa, não Que eu tô nervoso Ai É Ai, meu Deus Hã? É Cala a boca Pera aí É, eu tô quieto É, tá Tá quieto Desculpa É Pedro O que aconteceu? Tá Ó Promete que não vai bater, meu Ah Depende Mas fala Não, depende não Promete primeiro Tá bom Eu prometo Ah, beleza É De acordo com os cálculos aqui Como que o PC tá me mostrando É Expedia Eu vacilei Vacilou ou como assim? Ah É Calma lá, boneca Você também É Então Ah Pra fazer a troca de corpo Precisa de um negocinho Que não é muito fácil de achar E por causa disso É Eu só tinha um Eu achei que ia ser suficiente Pra trocar vocês E trocar de novo Só que A máquina tá pedindo mais um E eu não botei O que foi esse AI aí? O que que é isso? Pedro É Eu Meu nome Pedro Ai Ah 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 Não, Speed Volta lá pra dentro Que eu vou resolver É Eu falei pra você Que eu não iria te bater, né? É Você disse Você prometeu É Mas eu não falei nada Que eu não iria te matar Volta aqui, Pedro Volta aqui Ai 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 Não, valeu Ei Volta aqui, Pedro Você pensa que você pode fazer de mim? Eu consigo Meu rapaz, você tá entrando Não Você não pode Sai Se você não trocar Esse Será o seu fim Ok Tá Tá bom Então Até mais Eu quero voltar pra cá E quero ver Quando tudo estiver pronto, hein? Eu 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 vou atrás do 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 minério Ah Ok Então vai lá Junto com a boneca do Round 6 Antes que ela fuja Pega lá, garupa Anda Tá, a boneca vai ser uma garantia Pra 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 Ter certeza que eu não vou fugir Pode ser? Isso mesmo, isso mesmo Vem cá, ó Pode pegar Pega aí, pega a carona Vai pegar Deixa eu dirigir Eu sei Ela que vai dirigir Então é pra lá, boneca Pra lá Ok Então Ô boneca, eu acho que você não sabe dirigir moto, não Eu sei Vai Vai bater na máquina Cuidado O que que é isso? Ok, galera Então eu acho que esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu espero que o Pedro Ache logo esse material Para realmente me colocar no meu corpo novamente Até a próxima Tchau 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 Tchau